É aqui nesta casa no Horto Florestal que todas as roupas e calçados entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social de Pato Branco ficam guardadas. Uma equipe trabalha na triagem. As peças são separadas, higienizadas e ficam à disposição para a realização de brechós sociais que acontecem nos bairros da cidade. Aos poucos as peças são destinadas às famílias carentes, aqueles que mais precisam. Nesta campanha do agasalho, o pedido é especialmente para aquelas roupas mais quentinhas, roupas de frio, em especial para as crianças que este ano são o público-alvo da campanha. A campanha este ano recebeu o nome de Amor que Aquece. O próprio nome da campanha já diz tudo, né? É Amor que Aquece. Inclusive são umas crianças com a mascarazinha e nós queremos inclusive realizar a entrega de máscaras infantis neste momento também. O pedido para quem vai fazer a sua doação é que sejam peças em boas condições de uso. A gente sempre orienta e faz esse chamamento aí à sociedade, né? Que todas as roupas que forem doar, que elas estejam em bom uso, estejam limpinhas. Isso facilita também o trabalho e é uma demonstração de carinho, né? Não é um descarte, mas é uma doação para aquela pessoa que necessita. A campanha que teve início no dia 30 de abril segue até o dia 30 de maio. O dia D de arrecadação das peças será 16 de maio. Também, né? É decorrência aí da pandemia, nós estaremos recebendo todas as doações na Secretaria de Assistência Social. Quando tiver uma quantidade maior, as pessoas podem entrar em contato conosco no 3225 5544 que nós estaremos agendando e nós vamos até o local para fazer essa retirada.